Princesinha! Não sigo. E nem faço questão. Não segue, não faz questão. Como foi que surgiu esse problema entre vocês? Em que eu acho que vocês não se falam, já tem esse... Eu nunca tive problema com ninguém. Só que ela tem muita goga. Eita. E pra ter goga tem que ter peito. Aí eu prefiro não seguir. Mas eu acho que até surgiu um negócio que parece que você estava soltando uma indireta. Não sei se foi você ou ela. Ela que soltou uma indireta, né? Porque comigo eu gosto de tratar cara a cara. Mas ela gosta de indireta. Ah, ela soltou uma indireta. Como é que você recebe isso? A propósito acha que ela vai soltar uma indireta, né? E... Já, já. Tenho certeza. Por que você acha isso? Porque ela gosta de ir indireta. Ah, mas vocês já se conversaram pessoalmente? Pessoalmente não. Pessoalmente ela não olha nem na minha cara. Ah, papada. Você? Eu sigo de boa. Segue princesinha, não dá conta, tudo certo. Ela lá e eu aqui. Vocês acham que assim não dava não pra vocês terem alguma conversa e tal? Não. Não, né? Não é nem por... Coisas que já aconteceram pela Goga. Que eu odeio piada. Sim. Ela já tentou no início ser minha amiga. Eu sinto que ela tentava, né? Que ela vinha conversar comigo, perguntar se estava tudo bem entre eu e ele. Pra tudo ter ideia, né? Só que eu nunca senti verdade nela. Tanto é que mostrou, né? Que eu não deveria ter sentido mesmo verdade. Mas por quê? Como é que surgiu esse problema entre vocês? Porque ela não já ficou com ele. Ah, foi... Ah, não é verdade, verdade. Aí depois disso balanceou a amizade de vocês. Tem outras pessoas que ficou com ele que eu converso até hoje. Me deu bem. Sim. Mas é pelas atitudes dela. Que eu não consigo me dar bem de jeito nenhum. Acho que muita gente acha que... Tipo, eu nem tenho nada contra e nem nada a favor. Pra mim nem cheira nem fede. É tipo ela lá e ela aqui. Eu posso estar no mesmo lugar que ela que não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Entendi. Aham. Portanto, quem não mexa comigo eu não vou mexer com ela. Mas também se mexer... Ah, aí eu não sou cotal, né? É babado, hein? Puxei outro nome aqui pra mim, gente. Mas eu acho que muitos fãs perguntam sobre isso, amiga. Por isso que... Não, não tinha nada contra ela, não. Agora se tiver contra mim, ela conversa comigo. Arrasou. Bora lá. Juju das Fadas. Eu ouvi boatos que ela tem algo contra mim. Que a propósito, na casa da Spin Pay, ela estava falando de mim. Quem Juju? Mas vocês, tipo assim, nunca... Eu não. Não tiveram nenhum problema, nem... Que é só se ela tiver problema comigo. Que com ela eu nunca tive problema, não. Até fiquei surpresa quando vieram me dizer que ela tava falando de mim lá na casa. Que era pra eu parar de olhar pra ela aqui, não sei o quê. Eu nem pergunto, tava olhando. Pelo fato de não ter problema nenhum com ela, achei estranho. Também não sei se é verdade, nem procurei saber. Segue Juju? Não. Não segue? Não. Mas tu segue por qual motivo? Eu não sigo porque ela também não me segue. Ah, sim. Mas eu falo de boa, se falar comigo eu falo. Eu nunca tive nenhum problema comigo, não. Sou neutra. Só tenho problema com quem tem comigo. Tchau. 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 Tchau.